Oi, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal. Começando 2020, né, gente, com mais um vídeo do nosso projeto Devocional. Se você não conhece esse projeto, vou convidar vocês a conhecerem, a participar com a gente. O link vai estar aqui no box de informações da playlist, onde eu explico todos os detalhes de como você faz pra poder estar participando conosco. Então, quem quiser conferir mais um episódio, o primeiro de 2020, desse projeto abençoado, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, então, como eu falei no início, né, você que é nova, se quiser participar do projeto Devocional, clica aqui embaixo na playlist e assista todos os vídeos pra você entender um pouquinho mais como que funciona. Mas o projeto Devocional nada mais é do que realmente inspirar vocês, auxiliar, incentivar, de alguma forma, a buscarem mais ao Senhor, a ter uma vida diária com Deus. A gente não fala sobre religião nesse quadro, a gente fala somente sobre Deus, sobre a Bíblia. E o projeto tem como base estudar a Bíblia por um todo. Então, eu sempre trago várias dicas, várias coisas legais todo mês pra poder auxiliar vocês nos estudos e fazer o seu Devocional, que é ler a Bíblia todos os dias e ter uma conexão maior com Deus. No último vídeo do projeto Devocional, eu havia falado pra vocês que eu ia dar uma pausa e agora estamos retornando, porque eu já coloquei, né, gente, as ideias no papel, vi tudo que eu quero modificar pra esse ano, então, bora lá começar a contar a primeira novidade. O ano passado eu fiz o projeto de 3 em 3 meses e esse ano de 2020, o meu propósito é fazer ele de 2 em 2 meses, diminuir um mês nesse prazo pra não ficar tão longe e a gente conseguir ter uma interação maior. Então, essa é a primeira novidade com relação ao prazo que vai ser postado os vídeos. No dia a dia, se você quiser me acompanhar no Instagram, tô sempre postando algumas coisas por lá, então, vai lá me seguir, a Baipaloma Soares. Inclusive, se você quiser participar no Instagram, seu perfil for aberto, né, porque perfil privado a gente não consegue ter acesso, a não ser que todos te sigam, você pode compartilhar sempre que você fizer o seu Devocional, seja pelo Stories ou pelo seu Feed, através da hashtag e me marcando também, né, arroba Baipaloma Soares e a hashtag é essa aqui, ó, Projeto Devocional PS. E assim a gente fica sempre conectado, assim, isso é muito legal. Outra novidade, gente, vão ser as indicações de músicas aqui também, né, de louvores, que eu vou indicar logo no finalzinho, livro pra vocês lerem, série pra assistir durante o período que você estiver lendo também, os livros e o momento de bate-papo, que vai ser de perguntas e respostas, que vai ser mais no finalzinho. Então, fica ligado aí pra poder acompanhar. Bom, então, em dezembro a gente finalizou alguns livros da Bíblia, que foram Josué, Juízes e Ruth. E não sei, vocês continuaram a ler? Comenta aqui abaixo e me contem se vocês deram continuidade à leitura bíblica. E se não, bora continuar, porque agora eu vou fazer um resumo pra vocês de 1 Samuel e 2 Samuel. E você que vai participar agora, você volta os vídeos e começa desde Gênesis. E você que já tá continuando, bora dar continuidade através agora do 1 Samuel e 2 Samuel. Então, eu vou fazer um resumo e vocês vão ter o período de agora até daqui a dois meses pra estar lendo esses livros, tá? Que aí fica mais fácil de vocês entenderem até com o meu resumo. Bora lá, gente. Então, o 1 Samuel, ele conta a história de vida do rei Saul. Logo no início, aborda a história de vida de Ana. Ana, ela era esposa de Eucana, que tinha duas esposas, Ana e Penina. A Ana, Deus não permitia que ela tivesse filhos. Então, Penina, que tinha filhos e era esposa também de Eucana e rival de Ana, ela sempre ficava humilhando Ana e Ana sofria muito com isso. Então, Ana orava em silêncio a Deus, pedindo que ele a respondesse e a desse o filho, né? E ali, gente, ele via a Ana orando, só que ela orava em silêncio. Tipo, não dava pra poder ouvir as palavras, ela só ficava balbuciando, sabe? É, realmente em silêncio com o Senhor. Ele achou que ela tava bêbada ao ver aquilo. E ela falou com ele, olha, eu não tô bêbada, eu tô orando ao Senhor. E aí, tempos depois, Deus ouviu as orações de Ana e ela engravidou e deu a luz a Samuel. E ela prometeu a Deus que enquanto Samuel vivesse, ele pertenceria ao Senhor. Então, quando Samuel foi desmamado, Ana levou ele pro templo. E Samuel começou a aprender tudo, né? E a ter uma vida mais íntima com Deus. Deus apareceu a Samuel e falou com ele que ia castigar Eli e os seus filhos, devido às coisas más que os filhos de Eli falavam contra o Senhor. E Eli sabia e não fazia nada pra poder impedi-los. Aí, nesse meio termo, a Arca da Aliança foi tomada após os filisteus ganharem a guerra contra os israelitas. E nisso, os filhos e também o Eli morreram. E até o final da vida de Samuel, ele foi juiz e também chefe do povo de Israel. Aí, gente, Samuel ficou mais velho e colocou os seus filhos como juízes. Mas o povo não gostou e pediu que ele desse a eles um rei pra os governar. Então, Deus falou com Samuel que era pra alertar o povo sobre as consequências de se ter um rei. Mas o povo nem se importou, gente, com os avisos. E isso porque quem tinha dado era Deus a Samuel pra falar com eles. Então, Deus pegou, gente, e deu um rei pra eles. Foi aí que Samuel ungiu Saul como rei. E a Bíblia até relata que Saul era um dos homens mais bonitos e mais altos, assim, daquela época em Israel. Deus até manda Samuel falar com o povo. Ah, já que vocês me rejeitaram, né? Mesmo eu tendo feito todas aquelas maravilhas desde que vocês saírem do Egito. Hoje eu lhes darei um rei. E aí, apresentou Saul ao povo. Saul, gente, ele venceu muitas guerras. Mas a guerra contra os amalequitas, ele desobedeceu as ordens do Senhor. E então, o Senhor se arrependeu de o ter feito rei e o rejeitou. Samuel, orientado por Deus, ungiu Davi, que é filho de Gessé como rei. E o Espírito de Deus, gente, saiu de Saul e Deus permitiu que um espírito mau começasse a tentá-lo. No meio disso tudo, gente, aconteceu muitas coisas. Então, Davi mata Golias, como todo mundo conhece, né? A história de Davi e Golias. Saul promoveu como comandante do seu exército. E também Davi casou com uma das filhas de Saul, se tornando seu genro. Davi foi ficando tão famoso como comandante que Saul começou a invejá-lo. Até porque o Espírito de Deus já tinha saído de Saul e Deus tinha permitido que o espírito mau se aproximasse. Então, ele começou a invejar Davi pelo seu sucesso, pelas suas vitórias e começou a persegui-lo. Então, Davi teve que fugir, gente. Nesse meio termo, o profeta Samuel, ele morreu. E Davi teve várias oportunidades também de matar Saul. Só que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? E ele não matou Saul. Ele esperou realmente o tempo dele de se apostar do trono, de se tornar rei. E entre perseguições e batalhas entre Saul e Davi, teve uma guerra contra os filisteus. E os filisteus, eles cercaram Saul e seus filhos e mataram os filhos de Saul. E também atingiram, gente, o Saul. E aí, pra não ser envergonhado, né, por ser morto pelo inimigo, como um filisteu, Saul se jogou contra sua própria espada, morrendo ali. Então, basicamente, esse é o resumo de primeiro Samuel. Agora, segundo Samuel, gente, ele fala mais sobre a vida de Davi como rei e tudo mais. Começando, né, como eu falei pra vocês, na Bíblia relata que Davi era um homem segundo o coração do Senhor. E logo após a morte de Saul, ele se tornou rei de Judá e também de Israel. Ele teve vários filhos com outras mulheres, porque naquela época era permitido também. Ele era rei, ele tinha concubinas e tudo mais. Mas ele cometeu um pecado terrível. Ele se envolveu com a Batseba. E a Batseba, ela era casada. Ou seja, ele cometou um pecado de adultério. E pra tentar esconder o seu pecado, ele enviou o marido de Batseba, que era Urias, pra frente da batalha, para que ele fosse morto cruelmente. Então, foi um pecado terrível. E aí, após a morte de Urias, a Batseba se tornou esposa de Davi. Eles tiveram um filho. Mas, gente, o profeta Natan, ele alertou Davi sobre o seu pecado. E Davi, ele confessou, se arrependeu. E Deus o perdoou. Mas ele teve que pagar o preço pelo seu pecado. E Deus matou o seu filho. Não permitiu que ele vivesse. Tempos depois, Batseba e Davi tiveram outro filho, que foi o Salomão. Que a gente vai abordar no próximo devocional, né? Primeiro a Reis. E assim, gente, o pecado, ele sempre tem consequência. Não só que consta aqui na Bíblia, né? Porque mostra visivelmente para a gente as consequências do pecado. Mas trazendo para o hoje também, sabe? Se você comete um pecado hoje, depois você vai ter uma consequência dele. E Davi provou isso de várias formas. Pelo primeiro filho, depois com os outros filhos que ele tinha antes da Batseba. Por exemplo, Aminon e Tamar, eles eram irmãos. E Aminon, ele abusou da sua irmã Tamar. E com isso, a Bissalão, que era irmão deles também, mandou matar o Aminon. E aí foi cometendo pecado atrás de pecado, gente. Foram várias mortes. Até que a Bissalão também se revoltou contra o seu próprio pai, né? Contra o rei Davi. E Davi teve até que fugir nesse período. E a Bissalão teve um triste fim. Ele ficou preso pela cabeça em galhos. E Joabe, que era o comandante do exército do rei Davi, né? Ele pegou e matou a Bissalão. Davi chorou muito pela morte do seu filho. Depois disso, tiveram várias batalhas contra os povos inimigos. Mas a vitória sempre veio, né? Com Davi. E teve um período que o Senhor ficou irado com o povo. E levou Davi a prejudicá-lo, gente. Nesse tempo, Davi, gente, ao ver o povo sofrer, ele fez um altar pra Deus. E começou a orar. E o Senhor respondeu, terminando, enfim, com a peste contra o povo de Israel. Então, esse é o resumo dos livros. Primeiro Samuel e Segundo Samuel. Leiam aí na casa de vocês, com muita atenção. Se tiverem dúvidas, eu recomendo sempre que vocês tenham um caderninho junto com a Bíblia. Minha Bíblia é essa daqui, ó. Vocês sempre perguntam. A Bíblia que eu gosto de usar pro devocional é essa. Então, tanto que ela tá toda rabiscada. Eu já nem levo ela mais pra igreja. Já levo uma outra. Que é essa que eu deixo pra usar em casa mesmo, pra devocional. É a Bíblia Mais Pra Garotos, da Thomas Nelson. Ela é maravilhosa. E eu sempre, quando eu tô lendo a Bíblia, eu pego o meu caderninho e faço o resumo daquilo que eu aprendi, das minhas dúvidas. E assim fica muito mais fácil da gente aprender realmente, né, de gravar e de tirar dúvidas depois, tipo, pesquisar com calma. Então, olha, tem um resumo aqui de Primeiro Samuel, Segundo Samuel também. É bem prático quando você faz o resumo. Então, coloca um caderninho perto da sua Bíblia pra você ler e anotar. E claro, olha ao Senhor, peça que ele te dê discernimento pra você entender o que tá sendo lido naquele momento, pra você aprender com a palavra que você tá lendo. Então, vai ficar pra vocês lerem, nesse período de dois meses, esses livros que eu fiz o resumo. E agora, vamos falar sobre os hinos que eu fiquei de indicar pra vocês. Tem uma playlist aqui pra vocês salvarem e ouvirem na casa de vocês, pra edificação mesmo. E o primeiro louvor é Tudo Sobre Você, do Ministério Morada. Todos eu vou anotar aqui embaixo no box de informações pra poder facilitar. A outra é Ei Pai, da Isadora Pompeu. Não Pare, da Midian Lima. A Casa É Sua, da Casa Workship. Prioridade, da Midian Lima. Todos esses louvores vão estar anotados pra poder facilitar pra vocês ouvirem. Pode jogar no YouTube que vocês encontrem esses louvores, dá pra poder ouvir aqui também. Agora, o livro que eu vou indicar pra vocês do mês, se vocês tiverem a oportunidade de ler, esse aqui ó, Família Indestrutível, Josué Gonçalves, da Editora Mundo Cristão. Ele é maravilhoso, eu tô lendo, gente. Ele é muito incrível mesmo, muito abençoado. A série pra vocês assistirem durante esse período é a série O Rei Davi. Foi até lançada pela Rede Record. Vocês encontram também até pra assistir aqui no YouTube, porque na Netflix já não tá mais disponível, ou em outras plataformas que vocês podem estar olhando no Google. Então, se tiver a oportunidade, é uma ótima série. Vai auxiliar também bastante quando vocês estiverem lendo, né, a Bíblia, esses dois livros, assistir e assimilar. Claro, lembrem-se que seriado, né, é uma coisa. Então, você tem que ter base bíblica, ler a Bíblia pra poder ver se aquilo realmente tá 100% com a Bíblia, porque tem algumas conjecturas. Mas, em parte, 90 e poucos por cento é realmente fiel ao que tá escrito. Então, ajuda bastante a gente a entender. E agora, vamos ao momento de perguntas e respostas. Convidei meu pastor. Eu sou da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele vai responder algumas perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram. Por isso, me segue lá, porque aí, sempre que eu fizer alguma enquete, deixar a caixa de mensagem pra vocês mandarem perguntas, vocês podem estar participando, tirando suas dúvidas. É algo bem rápido, coisa de dois, três minutinhos, respondendo algumas perguntas de vocês. E cada vídeo devocional, eu quero convidar alguém diferente pra estar compartilhando outras experiências, respondendo também as dúvidas de vocês, trazendo novos temas pra gente abordar. Então, assistam aí. Como lidar com o estresse, provações e ansiedades da vida de acordo com a Bíblia? Olha, as pressões no cotidiano são grandes. E nós podemos dizer que no século XXI, a doença do século é justamente depressão, estresse, essa pressão. Mas tem um chamamento na palavra do Senhor, que não é um marketing falso. Jesus, em Mateus 11, 28, ele diz, Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, as pessoas precisam colocar em ordem a sua vida, a sua casa espiritual. As pessoas precisam administrar o seu tempo, e precisam ter um tempo especial com Deus. Porque lançando sobre ele as ansiedades, tenha certeza que ele vai suprir a sua necessidade em todos os âmbitos. Todo jeito de orar é válido, ou de uma maneira correta? A oração é o meio de comunicação com Deus. A partir do momento em que você ora ao Pai Celestial, você está à espera de receber algo. Então, você precisa chegar ao Pai, e a oração do Pai Nosso é a oração modelo. Ali tem todos os ingredientes básicos. Ali tem a petição, intercessão, ações de graça. Ali é a oração modelo. Agora, o que não se pode esquecer, é quando você fizer uma oração, você precisa endossá-la no nome que está acima de todo nome. Jesus falou, tudo o que pedi, pedi-lhes ao Pai, em meu nome, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Bom, pessoal, e é isso. Espero que vocês tenham gostado da volta do Projeto Devocional. Orem por esse projeto sempre que vocês forem orar. Orem por mim, orem por todos que estão participando. Vamos fazer uma corrente de oração entre nós, para ninguém desanimar também do projeto, para ficar sempre conectadas com Deus. E é isso. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo sobre esse tema. Não deixe de clicar em gostei se gostar. Compartilhar com as amigas, para elas também poderem participar. E animar elas também. E se inscreve no canal e vem participar desse projeto. Se você não está participando, clica na playlist aqui abaixo. E assista os outros vídeos. E bora começar. O ano está iniciando. Dá tempo de a gente ler muito ainda. Aprender bastante da Bíblia e ficar ainda mais conectadas com Deus. Super beijo e até mais. Tchau!